Eu sou a Alfacinha de Gema, sou lisboeta e vim para a reserva de Pós-Açores em 2005 porque tinha três filhos, tenho três filhos, era a Recife Verde na altura na área do Ambiente, por isso no Ministério do Ambiente, nas áreas do Ambiente. A minha mulher era psicóloga, também estava a Recife Verde a trabalhar também na área da saúde e por isso, como estávamos naquela situação sempre meio precária e não abria concurso, não havia concurso no continente, era coisa que não acontecia, optámos de repente por abrir algumas vagas aqui nos Açores, eu optei por concorrer e entrei para São Jorge para um concurso que havia para os serviços de ilha, porque nos Açores o Governo Regional tem o chamado serviço de ilha, em que o Governo é constituído pelo Presidente e pelos secretários regionais, nas diferentes áreas. Algumas dessas secretarias regionais têm o chamado serviço de ilha, que são delegações nas ilhas, onde estamos aqui para implementar as políticas públicas, não é, e também ter algumas competências executivas depois, na área que acumulamos, na área do Parque natural, ou então na área da geosfera. Daí que eu entrei em 2005 para São Jorge e não fiquei lá um ano, ao fim de menos de um ano, na altura a senhora secretária regional convidou-me para vir aqui para a Graciosa para abrir o serviço de ambiente, por isso o serviço de ambiente, porque já vinha, pronto, já vinha com alguma experiência, já não é que seja que consiga-me velho, mas já tinha alguma idade, e fiz, e trabalhava no ambiente, na área da CCDR. Agora, aquilo que eu quero agir, que já mudou muito, era Direção Regional do Ambiente, depois Direção Regional do Oriente do Território, depois CCDR, depois foi evoluindo o nome. E por isso eu, como já tinha que dizer, eu estava na área também da gestão da gestão de litoral, participei na educação do Cumei, para o OCO, pela Ordem da Hora Costeira, e fiz, tenho, sou pós-graduado, eu tenho duas licenciais de estudos em Biologia e tenho uma pós-graduação em Direito do Ordem do Território, Urbanismo e Ambiente, tudo pela Faculdade, por Coimbra, que é a minha alma mater, e por isso eu tinha todo esse background de geração, de Ordem do Território, e por isso quando vim para aqui convidaram-me para, foi vir para a Graciosa, abriu o serviço de raiz, e nos Açores ainda não, ainda estavam a começar a fazer os primeiros PDMs, por isso o Ordem do Território era uma coisa muito esquisita, porque houve Ordem do Território, e por isso comecei já em São Jorge com a implementação do primeiro PDM a sair, tudo o que cria esses conflitos de aparecer regras de ordenamento, quando as pessoas estão habituadas a não ponteirem regras para fazer nada, e depois logo a seguir saiu o POOC, que ainda veio criar naquela faixa de território com muita pressão, ainda veio criar mais regras, mais conflitos, e daí nessa altura vim para a Graciosa, onde também tinha acabado de ser publicado o PDM, o POOC, depois ainda convidaram-me logo para participar na equipa que estava a elaborar os chamados POOCs das ilhas mais pequenas, da Graciosa, Flores, Flores, Santa Maria e Corvo, e depois apareceu tudo, apareceu os PDMs, os POOCs, aparecem os PAGs naturais, que já estavam a ser elaborados, depois ainda participei na faixa de discussão, e nisto tudo, estamos nestes anos em que muita coisa foi, criada, na altura que faz agora, é o nosso bem-participado, vai ajudar o Eduardo Carcajeiro no ICNF, em Lisboa, que tinha sido diretor, tinha sido convidado, tinha sido diretor regional do ambiente nos Açores, tinha iniciado, ou tinha proposto, e tinha dado início ao processo, a criação das duas reservas da biosfera de Graciosa e Corvo. Por isso, quando eu já, já, quando eu aqui estive, ou ainda ou ainda, ainda participei aqui em umas sessões públicas, e depois estávamos noutra sessão pública aqui, já noutra fase mais avançada do Governo, quando sai, por isso, a denominação de 2007 da Graciosa com o Museu Graciosa e Corvo, com o Museu da Biosfera. Por isso, desde aí, o Serviço Estilha, com a crise, o que fizeram foi juntar, acumular sempre sobre o Serviço Estilha, passaram essas competências, neste caso, o Serviço Estilha, que são serviços maioritariamente operativos, e puseram sobre o diretor do Serviço de Ambiente, a gestão, também ser ele o diretor do Parque Natural, por isso, acumulei a direção do Parque Natural, e quando é criado a reserva da biosfera, há uma alteração, há publicado no diploma, o tal diploma do Regime Jurídico da Conservação da Naturalidade e da Biodiversidade, em que define que é o diretor do Parque Natural que preside o Conselho de Gestão da Reserva da Biosfera. O senhor, na realidade, acaba acumulando nessas três funções. E ainda represento localmente o Geoparque Açores, também Unesco, que foi o primeiro geoparque a nível, foi um arquipélago, não foi um local, foi um arquipélago todo, ainda fazemos a monitorização e a gestão do geoparque aqui na ilha. Por isso, isto foi tudo uma coisa assim, nas ilhas mais pequenas, até concordo, há vezes discutimos se não era necessário, se não era bom, até no âmbito do nomeado, a reserva da biosfera, não ter um serviço autónomo, mas a questão que a gente vê é que os recursos humanos são muito escassos na ilha, muito, muito escassos, a autarquia tem, do ponto de vista técnico, que são muito escassos, com muito poucas competências e formação, e nós, na verdade, é que dispersar por diferentes... Nas ilhas pequenas, eu acho que a campo ainda vai funcionando, acho que, claro, que devia haver mais sinergias entre as entidades, mas vai funcionando. Nas ilhas maiores, efetivamente, já não, mas pronto. Mas São Miguel não tem qualquer... é geoparque, mas não tem reserva da biosfera, não tem qualquer outra figura. O pico também só tem uma pequena parte, que é de património da humanidade, que é a zona da vinha. Por isso, a verdade é que as reservas da biosfera acabaram restringidas a algumas ilhas mais pequenas. São Jorge, não é que seja das mais pequenas... É, não é exatamente pequena. Mas, do ponto de vista da população e do território, a verdade é que, pois, é também muito singular. Todas elas são diferentes, mas a verdade é que São Jorge tem as fajãs, tem as fajãs e, do ponto de vista, tem dois concelhos, mas isto é aquelas coisas que ainda existem nos Açores, que são ilhas com 3 mil e tal, 4 mil pessoas e dois concelhos, como nas Flores, duas câmaras municipais, ou assim, e pronto. Esse processo das consultas, das sessões públicas que o senhor comentou, o senhor acompanhou esse processo na Graciosa para a definição mesmo da candidatura? O senhor acompanhou esse processo? Quais entidades que estavam envolvidas? Como é que foi esse processo? Quando tinha havido essa mudança de governo e havia essa nova secretária, ela acabou por contratar-me um grupo daqui do Polo, do Feial da Universidade, o DOPE, do Departamento de Oceografia e Pescas, para ajudar. Porque, efetivamente, ela, na altura, percebeu que a candidatura estava meio encalhada, porque tinha havido mudança de governo, mudança de equipas, e esse, quem tinha sido promotor, como eu tinha dito, já não estava cá na ilha, já não estava cá nos Açores, daí aquela coisa que acabou por fazer, que era o, que eu tenho tido, está nos documentos da candidatura, na equipa técnica, estão lá as pessoas, e foram, acabaram por pedir apoio, e aqui, a alguns, está aqui, a Jornal está aqui debaixo do Departamento, por isso, como disse, da Universidade, para relançar. E eles vieram, fizeram, novamente, olhando para o dossiê de candidatura, tem uma caracterização grande do que é que são os valores ambientais, nomeadamente, não é? Também tem que calar uma parte, do ponto de vista do património histórico, cultural, mas, da parte, do ponto de vista dos valores ambientais, tem, é o, a reserva da biosfera tem isso, não é? Tem essa, tem essa, e reflete isso, que é, que são locais onde a comunidade sempre viviu, de alguma maneira, em equilíbrio com o meio ambiente, e por isso foi conseguida, foi concluída a candidatura, e que, e que, estava aqui em 2006, logo aí eles remeteram, e em 2007, houve, houve a reunião, por isso, do Conselho Internacional, e foi aprovado. Houve algumas sessões públicas, nessa altura, ainda houve uma, uma sessão, porque estava depois uma nova equipa, uma nova equipa governativa, estava o, pois o, de repente, o, o, o membro do Governo, o Diretor Regional, também vinha da Universidade, também era o que era o Cardigos, o que eu aqui conheci, foi o Diretor Regional e agora até está na Europa, e, e, e por isso, quando cheguei, percebi que havia, que, que, que era um processo que não tinha apanhado desde o início, mas tinham-nos pedido apoio, tinham-nos pedido ajuda, e fotografias, e imagens, e, e vias da OCE, e por isso nem sabia, sinceramente, eu sabia qual que devia, que devia estar, para breve, uma decisão, e estávamos numa sessão pública, com o Presidente da Câmara e com toda a gente no auditório aqui municipal, quando, quando, de repente, é, é, é recebida a notícia de que, de que a Graciosa tinha sido, eh, reconhecida como será da biosfera, por isso, o, é assim, o processo nos Açores parte-se do Governo, por isso, eu, eu, eu não sei como é que na altura se tinha, houve alguma discussão, mas a verdade é que, é que mesmo depois, mesmo no Parque Natural, mesmo no Parque Natural, eu, depois percebi que, que foram, foram documentos um bocado, candidaturas um bocado técnicas, elaboradas por, por, por equipas, eh, escolhidas pelo Governo, em que não houve propriamente uma grande participação. Teve esse processo que não foi muito participativo, que foi mais do Governo, mas depois o senhor que teve que assumir isso e fazer essa gestão com as comunidades, com as entidades, como foi isso? Como é que tem sido, né? Depois já houve sessões e sessões, já houve cumulações dos dias da Rezada da Biosfera, já houve imensas sessões públicas e muitas entrevistas na rádio local e tenho tido uma campanha enorme sempre a tentar divulgar, mas não posso dizer que tenha, posso dizer que tenha tido, tenha sido um sucesso ou que tenha, ou tenha conseguido aquilo que pretendia. O que foi feito, definido a nível do, nesse documento, há o documento desse diploma que define o regime jurídico de ordem da Constituição de Tereza, que é a diversidade, tem dois, dois ou três artigos em que define, além das áreas classificadas, por isso áreas classificadas temos as áreas protegidas, foi muito parte natural, temos o Ramsar, a Rede Natura 2000 e puseram lá também a Reserva da Biosfera, em que é nesses poucos artigos que lá estão que dizem que cada reserva deve ter um plano de ação e qual é a constituição da gestão. Eu organizo logo a primeira reunião na altura com as entidades, lá estão previstas, porque depois aí em cima nós já tínhamos o Conselho Consultivo do Parque Natural, que estava criado desde que o Parque Natural tinha sido criado em 2008, eu fui organizando as reuniões do Conselho Consultivo e esse diploma em 2012 o que diz é que a Constituição é a mesma, é nova, é esta, e é a mesma para os dois órgãos, para o Conselho Consultivo e para o Conselho de Gestão. No âmbito do Parque Natural é um Conselho Consultivo, meramente consultivo, no âmbito da Reserva da Biosfera é um Conselho de Gestão e diz quais são as entidades, que são muito poucas, porque havia a questão que era a questão de não criar uma lista infinita de entidades, nomeadamente entidades que não estivessem na ilha, ele só pôs entidades que estivessem na ilha, para poder haver quórum e reuniões. E essas entidades foram as mesmas que estavam antes lá no processo da candidatura? Não, eram diferentes, foram criadas só em 2012, por isso ele diz assim, olha, são só estas, que são quem? São as entidades do governo, os bons colegas do governo dos outros serviços de estilha, na área da agricultura, na área da vice-presidência de Economia e Gestão, na área da... Só havia essas idades e depois associações locais, associações agrícolas, associações de pesca, ONGAS, que havia, mas o regime regional também é muito fraco, porque o regime nacional de ONGAS, suponho que as pessoas têm que revalidar a escritura e para manter o estatuto de ONGAS, e a GNR, claro, entretanto, pois convidámos logo algumas entidades que entendemos que eram fundamentais também participarem, que são meramente cooptadas, não têm direito a voto, mas participam nas reuniões. E daí que, a partir dessa altura de 2012, é que se tem... e com regularidade, pelo menos as duas reuniões por ano que temos feito, houve anos em que fizemos mais, por causa da elaboração do relatório, nomeadamente, dos 10 anos, nós temos reunido e tem sido uma luta, como já organizámos muitas coisas, em que a luta tem sido, pelo menos também para apelar para que as entidades que têm assento e que têm voto no Conselho de Gestão também participem mais ativamente na gestão da biosfera. Nós, neste momento, temos o desafio, foi que conseguimos fazer o plano de ação, que também foi discutido e tal, o plano de ação está feito. O plano de ação, efetivamente, nós temos um calendário e nós temos que começar a pedir às diferentes entidades que lá estão, que têm que fazer cumprir com aquilo que lá está previsto. Mas, mesmo assim, mesmo sem ter publicado o plano de ação, teve alguma ação que foi feita especificamente com relação à reserva? Vocês têm, por exemplo, alguma ação com turismo, de valorização desses bens? Nós, por exemplo, nós também aqui nos serviços de ambiente, por exemplo, também temos aqui uma competência que temos, que é a ecoteca. Tem aqui uma técnica superior que é ela, mais responsável só pela gestão da ecoteca. Que sempre existiram, já quando cheguei na altura, existiam muitas ecotecas por todas as ilhas. que eram estruturas muito interessantes, em que faziam uma promoção, colaboravam com com as escolas na regra geral, era uma professora dos liceus que eram contratadas e agora são autormas, também pertencem ao serviço de ambiente. Eu tenho uma técnica que só faz... E é... Não, para todo, qualquer tipo de ação agora. E ela agora, não só com as escolas, agora tudo o que é, com as entidades ou assim. E nós temos feito imensas ações, nomeadamente essas ações, quando é a comemoração do dia, nós temos feito exposições que o Comitê Nacional MAB, que era depois para publicações de divulgação, ou exposições, já recebemos cá as exposições que andaram a correr todas as ilhas. Temos feito isso, por isso a parte da... Porque aqui a questão que até foi o que foi discutido no Zé é grande, que era a necessidade, a invisibilidade ainda, um bocado, das reservas da biosfera em Portugal. Então, sabia o que é que era por isso. Eu recordo por isso que quando foi criado em 2007, Graciosa e Corvo, só havia nessa altura uma reserva da biosfera, e era o polo do Muquilogo, e era numa estrutura completamente... Que neste momento não era possível, que também teve que fazer uma alteração profunda quer do seu mapeamento, quer da sua gestão, porque aquilo resumia-se ao polo, ao local, e também foi. Por isso só havia o polo do Muquilogo. Por isso nós, aqui nos Açores, é que depois apareceram estas duas primeiras reservas. Por isso, como diz, houve aquele interregno durante até 2012, até haver uma definição do diploma legal, e depois a partir de aí começámos... Temos feito, desde aí, temos feito essa divulgação, ações, tudo o que nos pedem. Com relação ao turismo, vocês têm algum tipo de inquérito que seja feito para que vocês conseguiram perceber, por exemplo, que o título de reserva da biosfera, se isso aumentou, se diminuiu? Existe alguma relação? E nós temos convidados sempre, é uma das entidades que convidamos sempre, que é uma colega aqui na ilha, que é o posto de turismo, que está responsável pelo posto de turismo e pelas termas, que também estão ligadas à Secretaria do Turismo, e essa representante local do turismo também tem participado nas reuniões e temos sempre chamado. Mas eu também quero agora alerta que essas reuniões às vezes são muito... É complicado porque são duas reuniões por ano e muitas vezes, ou a maior parte das vezes, para se conseguir o quórum é difícil porque uma grande parte das entidades nem se digna aparecer ou dizer nada. Por isso, eu tenho sempre o líder, muitas vezes, que é a entidade principal da ilha, que é a Câmara Municipal. Lá vem aparecendo, a vice-presidente, lá vão conseguindo que ela vá aparecendo. Portanto, há outras questões que apareceram também juntamente, por exemplo, a questão da marca Biosfera Açores. Também foi criada pelo Governo na altura, foi também essa ideia de que para dar visibilidade e que era importante ter a marca também, que foi logo ainda antes do diploma em 2011. Por isso, ainda em 2011 já tinha sido criada a marca Biosfera Açores. Só em 2012 até que foi constituída, então, a estrutura de gestão da reserva de Biosfera. E quem tem a competência para atribuir essa autorização para utilizar a marca Biosfera Açores são os conselhos de gestão, criados depois no âmbito desse diploma de 2012. E nós, eu passo a vida a apelar, então, à participação e à colaboração das demais entidades, porque há muita coisa para fazer. Neste momento temos o plano de ação, mas temos os pedidos de utilização da marca Biosfera Açores, que nós temos que andar atrás das empresas, não é preciso pagar nada. Assim, as pessoas, está-se tudo a brifar para a reserva da Biosfera. Acha que é uma iniciativa do Governo, não percebe bem para que é que isto serve. Então, assim, nós sabemos, tentamos explicar a todas as entidades com assento, dizemos que olhamos para os espanhóis e ver, por exemplo, temos muita ligação, e muitos projetos, fizemos um ITRE com as Canárias, o que é a importância das reservas, por exemplo, nas Ilhas Canárias. E nós tentamos alertar isso, mas é assim, não, isto é este, sobre este chapéu da reserva da Biosfera, cai tudo, cai o turismo, o turismo sustentável, cai o turismo local, cai os produtos locais, pode caber muita coisa. E o Governo tem feito alguma coisa, tem tentado classificar, por exemplo, tem que majorar positivamente, por exemplo, a carne produzida nas reservas da Biosfera. O Governo tentou fazer isso, era dar esse selo de garantia, como também reconhecer alguns produtos locais. A marca Biosfera, Biosfera Açores, também era isso, mas nós temos que andar atrás das pessoas, porque a marca é para bens e serviços, e por isso estamos aqui, tipo, está aqui, temos aqui duas, pelo menos duas agências locais de, agências de turismo, que temos que pedir, temos que andar atrás delas a dizer, olha, tomem lá o formulário, isto é só preencher aqui, ponham aqui as cruzinhas, para vocês poderem pôr no vosso site, nos vossos papéis, o logotipo da reserva da Biosfera, para mostrarem, e as pessoas não se interessam, andamos atrás daqui dos dois, há cerca de dois ou três produtores de mel, quem pediu logo, que são as empresas logo mais organizadas, foi por exemplo as Cajadas da Graciosa, a empresa Cajadas da Graciosa, que é uma empresa que vende, que exporta para fora, para o continente, para tudo, e por isso é essa empresa que tem pessoas competentes à frente, e que exporta para muito fora, tem, desde logo, não só a reserva da marca da Biosfera, mas a marca Açores, uma série de logotipos e selos regionais, tem tudo. Outra empresa foi a Adega Cooperativa, mas foram assim, durante anos e anos e anos, tivemos duas, três empresas, era a Adega, as Cajadas, e nós, as pessoas estão de tal maneira, pouco interessadas, mas também, isto está a ter a ver com a realidade social local, não é? Nós estamos cansadíssimos de alertar para a importância disto. As pessoas não, temos que andar atrás deles, e conseguimos, temos neste momento 11 empresas ou assim, que tivemos que fazer um forcing junto das empresas locais, porque de repente a gente deu conta que, por exemplo, as flores, quando foi a reserva da Biosfera das Flores, que é muito posterior, de repente já tinha mais empresas a fazer uso do logotipo Biosfera Açores do que a Graciosa. E porquê? Porque eles tinham muitas pequenas cooperativas de produção de queijo e produtos locais que foram, todas elas pediram para utilizar a marca e nós para não ficarmos para trás, por isso nós tínhamos, durante vários anos, tínhamos tantas empresas a utilizar a marca como o Corvo. O Corvo, é o Corvo que é milha minusculeiro, por exemplo, os portais, os múltiplos portais, sites do Governo Regional, que foram aparecendo ao longo dos anos, são, mas só perde-se, aquilo é um labirinto imenso, em que começou para conseguir aceder, por exemplo, à página que está no Governo Regional, na parte do ambiente sobre as áreas da Biosfera, ou faz uma pesquisa quase direta, ou então não consegue, e tudo porque, à medida que o Governo vai mudar, neste caso, neste momento agora temos uma estrutura governamental diferente, este Governo já disse que era fazer coisas diferentes, por isso já está, já não está a fazer uso de algum dos sites que o anterior Governo fazia, e a verdade é que estas mudanças de Governo têm isso, e não há, em vez de se calhar cada projeto, cada iniciativa, ou se tivesse um site autónomo, que depois peça de leque fosse se juntando, não, tentam criar estruturas pesadíssimas, com contratos que, sinceramente, não sei, que depois aquilo a gente sabe que, às vezes, que os Governos fazem essas coisas maravilhosas, que são estruturas pesadíssimas com empresas que depois contratos só de manutenção são de milhões, milhões, mais, e, por exemplo, nós temos um projeto, um projeto que é exemplar no Negociosa, que é o SEARAM, que é o Sentir e Interpretar o Ambiente, com recursos meios, SEARAM, S-I-A-R-A, que é um simples portal, que é Sentir e Interpretar o Ambiente dos Açores, que no fundo é feita por uma pessoa, por um técnico de RTP, em que começou entrando lá, ele tem separadores e tem faixões de São Jorge, jardins, flora vascular, infestantes, ilhão da praia, reservas da biosfera, fauna e flora, vulcanismo, e ele vai tirando, vai fazer registros fotográficos, base em pequenos filmes, tem alguns filmes feitos, por exemplo, sobre a erupção dos vulcões dos capolinhos, porque ele é técnico de RTP, tem uma série de competências, e esse portal, por exemplo, é onde nós vamos, por exemplo, agora estão-nos a pedir, para António Abreu, eu queria imagens para vos dar, nós vamos sempre a mesma fonte, porque o Governo Regional, na altura, percebeu, por exemplo, que era o ouvinte que nós, hoje em dia, para trabalhar, tínhamos que necessitar ouvinte constantemente de informação do Governo, nossa, e esse é um projeto que correu muito bem. E na Graciosa, vocês têm, assim, algum centro de interpretação, centro de acolhimento, onde vocês têm um arquivo? Não, não, então nós só temos um centro de visitantes, aqui diferenciou que é, neste momento, a Azurina, que é uma empresa pública que faz, que vacia a gestão desses centros, mas que agora, por exemplo, o novo Governo quer terminar, extinguir essa empresa, uns são centros de interpretação, outros são centros de visitantes, outros são centros de, com várias modalidades, só que nós, por exemplo, nós somos só um centro, é só um centro de visitantes, que também está nessa página do Ceará, se forem aos centros, também está lá, e a Azurina, todos os anos, faz esse relatório, e nós, no nosso relatório de atividades, todos os anos, temos um capítulo só sobre o número de visitantes, a faturação, a nacionalidade dos visitantes, essa informação há, e é recolhida todos os anos, todos os anos, é feita essa informação. Nós, nós, por isso, nós, na Graciela, temos a Fora de Enxofre, que é um, também, que era sempre, isso sim, era o nosso Ex Libris, que era uma estrutura geológica, é a maior cúpula vulcânica da Europa, em que, também, aí foi criado, foi construído um, o Governo construiu um centro de limitação, por isso é o centro de limitação, porque é só um hall de entrada, um balcão de atendimento, casas de banho, e por isso não é, não tem, não tem exposições. Não tem uma atividade, não tem. Sim, vai fazendo, pronto, vamos fazendo, mas pronto, mas o espaço é, não é como o maior centro, o mais conhecido, é o centro do Vucão dos Capelinhos, do Feial, em que essa é uma referência, porque é um edifício imponente, ganhou uma série de prémios internacionais, tem salas, salas temáticas, com exposições a decorrer, com multimédias de todo tipo, em três dimensões, em coisas, em tudo. Esses são os centros de limitação. Nós é o mais pequeno, mas isto constitui a rede, a rede dos centros do Governo Nacional, que já são 20 e tal centros. Os centros visitantes da Fora da Enxofre estão constantemente abertos, todo ano. Tem sempre um, dois técnicos de atendimento, na época alta tem, obrigatoriamente, dois técnicos, tem algum período de visitas acompanhadas e faz esse registro de, mais uma vez, politicamente foi, entretanto, decidido uma fórmula de pressário em que era, nós fazemos um registro, mesmo assim, os açorianos não pagam um bilhete, mas um continental já paga bilhete e os estrangeiros também. E houve-se uma forma que nós não recordámos muito, é um mercado discriminatório e a verdade é que foi um, em que, quer dizer, uma pessoa da ilha que leva lá a família, os amigos, não pagar bilhete é uma coisa. A gente conhece tudo isso, é um meio pequeno, agora, tipo, estar a dizer, qualquer pessoa dos Açores chega ali, é açorianos, não paga bilhete, mas for um alfacinho, um tripeiro, já tem que pagar. E esse turismo, ele está mais relacionado mesmo com a natureza? Ou tem também um turismo para festas? Vocês têm um calendário de festas? Nós fomos sempre bem crescendo, foi inaugurado em 2010 e foi ter sempre bem o número de visitantes, o número de visitantes dos Açores, mas isto, agora já mais genericamente dos Açores, os Açores não, ao contrário da Madeira, só despertaram para o turismo muito recentemente. Só o facto de terem aberto os aeroportos de São Miguel a outras empresas, low cost, o turismo, a partir dessa altura, nos Açores tem tido uma evolução impressionante. Agora estamos à fundo da pandemia, mas de tal maneira que aquilo que eles nem estavam habituados, nem estavam dimensionados, tiveram-nos programas em São Miguel a acompanhar esse volume e depois eram os navios também de cruzeiro, era tudo, e tiveram, por isso, não tinham capacidade, totalmente, mas só deviam ser aqueles vieradores, para além das sete cidades, muito calminhos, melancólicos, e de repente aquilo, mas só tem lá 300 ou 400 pessoas, tudo a cantilhar a fotografia e a pôr no Facebook, e aquilo tornou-se ingovernável. Só algumas franjas de turistas é que depois começaram a deslocar-se a outras ilhas. E nós temos estado a perceber que todo o turismo da Açores está a crescer nesse preço de esse âmbito, e nós tivemos sempre esse crescendo, porque depois mais tarde abriram também para a terceira, mais tarde, um ou dois anos depois, para a terceira, porque isso foi, então a crise começou com o governo, que apanhou o início do governo do Passos Coelho, foram quatro anos, por isso houve essa evolução, entrando, já foram mais de quatro anos, o António Costa, mas por isso, já estamos a falar aqui de oito, nove anos, por isso, só a partir dessa altura, oito, nove anos, dez anos, em que começou-se a haver essa questão da abertura, e tem havido esse crescimento, pronto, agora a pandemia veio criar uma série de programas. Mas tinha algum turismo antes, assim, entre as ilhas ou não? Pouco, havia mais, por exemplo, o turismo da diáspora, por exemplo, a que era conhecida, era que começava a chegar o verão, e começava a chegar os graciosenses, os açorianos da América, que desapareceu, literalmente, nos últimos anos, mas eu lembro, em 2005, 2006 ou assim, lá vinham eles, começava com o verão, lá vinham eles, e vinham com as malas carregadíssimas, aquelas malas colossais, e era esse, esse tipo, na altura das festas, mais no verão, é que vinha muito. Como digo, não havia praticamente turismo. O turismo que, desde essa altura, que ainda acontece agora um bocado, na verdade, é o turismo das pessoas dos trilhos, que também estão muito bem implementados, e tem um site, o site dos recursos de pedestres dos Açores está muito bem, também tem informação sempre atualizada, e isso até depois tem piada, porque todo esse turismo ligado ao meio ambiente, muito dele até foi trazido pelos estrangeiros. O Whale Watch, que é uma atividade importantíssima no Feial e no Pico, foi trazido por um estrangeiro para cá, que instalou-se no Pico, no espaço da Laça, e começou a fazer a observação de cetáceos. Hoje em dia é uma indústria brutal, onde os Açores são reconhecidos mundialmente como um dos destinos para... E foi criado os percursos de pedestres também foi por estrangeiros que se instalaram em São Miguel, ou assim começaram a fazer, a percorrer, não é, o meio ambiente através de trilhos que neste momento estão homologados, estão homologados, estão classificados. Nesse site, no portal de trilhos dos Açores, estão lá os mapas, o grau de dificuldade, o tempo que se demora, e por isso a pessoa quando chega à meia ilha já sabe quais são os trilhos que pode fazer. E isso foi tudo, pessoas que foram trazidas, era esse tipo de turismo que havia. Porque não é, lá vermos, Açores não é destino de praia nem de sol. Se a pessoa quer apanhar sol assim, isso vai para o Algarve. Porque aqui, como é que se me dizer, aqui faz as quatro estações num dia, não é? Se calhar de manhã está sol, depois chove, depois volta a chover, volta a fazer sol, depois volta a ficar frio, por isso o tempo é muito inconstante. E era esse tipo de turismo, que continua, continuamos a ter, e nós vemos as pessoas que aqui vêm, por exemplo, aqui vêm para a Graciosa, procurar efetivamente os percursos pedestres, o Ilhal da Praia, o nosso Ex-Livis, e é esse tipo de turismo. Mesmo em São Miguel também, para a questão do ambiente, dos Açores, é isso que eles vendem, é isso que é vendido lá fora. E assim, pensando na reserva, né, assim, pensando só agora na reserva da biosfera, que é a Graciosa, quais os desafios que o senhor vê que tem, assim, que ainda existem, que vocês precisam enfrentar daqui para frente? Percebemos que era, e foi isso que discutimos no Comitê Mábico, que aceitámos que devia ser esse o designio, destino a dar o apoio, esse fundo, era um plano de comunicação, porque nós sempre entendemos, quer nós, quer as novas reservas que depois apareceram depois, por isso primeiro havia o Aquilobo durante muitos anos, depois apareceu o Flores e depois, por exemplo, o Santana e uma série a Berlenga, e todas essas reservas, que são tudo recentes, não é? Por isso nós fizemos agora, fizemos o nosso primeiro relatório, todos nós achámos que cada qual, à sua maneira, queixou-se a falta de visibilidade e do reconhecimento pela população do que é a reserva e aquilo que ela pode trazer. Nós somos um exemplo claro, muito particular, porque somos ilhas, não é? Daí que nós temos um objeto para vender, que é muito específico, e que for bem trabalhado, como disse, está para pôr tudo ali dentro, porque a questão é que os produtos locais, o turismo da natureza, os valores ambientais, aquilo que temos, como digo, nós não vamos, se as pessoas quiserem ir ver museus, não vêm para os Açores, museus vão para a Espanha, para a Itália, para onde quiserem. Se quiserem apanhar a sol, também não vêm para os Açores. Por isso, a definição daquilo que nós temos para oferecer e a promoção dessa imagem é que estamos a comunicar, mas diferenciar, mas é isso que nós esperamos agora no plano, que é diferenciar as coisas. Nós não podemos concorrer para a Graciosa, não pode concorrer no mesmo campeonato que a Madeira ou o Cabo Relento, coisas que podem distintas, ou mesmo aqui no nível dos Açores, aqui a nível, que é o que não nos esquechamos, pelo menos a nível de São Miguel, porque a São Miguel tem tudo para oferecer, e por isso o que nós sempre nos queixámos foi que faltava, como as ilhas são efetivamente diferentes, porque as ilhas são todas muito diferentes, era fazer essa diferenciação. Porque o plano estratégico do turismo dos Açores fazia um bocado, dizia que cada ilha mais ou menos tinha mais aptidão para fornecer. Mas isso nunca, claro, são instrumentos que são dispersos, em que não há depois ali a criação de uma coisa inconsistente. Por isso, na realidade, eu lembro quando o Hotel da Graciosa, também que é a Biosfera, Biosfera, também mudou o nome para Biosfera Resort, Resort Hotel, não sei quando assim, depois o nome de Biosfera até, em que pagaram uma empresa de marketing, de publicidade, que veio cá na altura com uma visita do governo, com a alteração do nome, fizeram uma campanha, uma sessão pública, e eles a mostrarem um novo logotipo, e a coisa assim, e eu e aqui os meus colegas, e a gente só se ria, porque a gente só se ria assim, e não assim, foram pagar, bem, muito bem, pronto, fizeram um bonequezinho assim, mas foram, porque é um mapa da Graciosa, foram pagar àquele fulano, bem, quando bastavam-nos perguntar a nós, e nós já andamos a dizer isso há muitos anos, nós sabemos perfeitamente, sabemos, porque nós temos, nós sabemos perfeitamente o que é que a ilha tem, o que é que nos destina dos outros, nós sabemos perfeitamente o que é que nos destina dos outros, o que é que tem a ver com, por exemplo, temos a ave e fauna, o Parque Natural, temos os dois principais, dos dois principais ilhéus, um deles, então, que é o principal ilhéu dos Açores, a nível da riqueza faunística, temos uma espécie entémica, uma ave marinha endémica, só aqui na ilha, no país de Monteiro, e, quer dizer, tínhamos de saber perfeitamente os produtos locais, as empresas locais, o que é que tínhamos, e foram mudar a uma empresa, foram mudar, porque ela fez logo logo para o hotel, e isso falta, falta fazer esse chapéu todo, o que é fazer um, criar, perceber o que é que, efetivamente, cada uma das ilhas pode oferecer diferente. Nós, o que foi proposto, a nível do plano de comunicação, no âmbito Zé Grandes, do Comitê Nacional MAVE, foi que era isso, era que era ter pequenos filmes sobre cada uma das reservas, e fazer um plano de comunicação que, no fundo, valorizasse. Que isso poderá, pelo menos, e está aí, claro que vamos continuar a trabalhar com a comunidade local, e tem que continuar a alertar esta gente, mas a gente tem que ser sincero, não é? Por exemplo, nos Açores, a educação ambiental tem-me tratado a isso, efetivamente, com estas ecotecas. Mas nós andamos aqui há 20 anos a educar os meninos que não podem pôr os papéis no chão, e assim, a verdade é que o chão está cheio de papéis em todo lado, não é? Por isso, continua. Por mais campanhas que a gente faça, a gente sabe que, depois, também há dinâmicas sociais locais, é um meio muito rural, muito... é um completamente rural e com pessoas com pouca formação, e a verdade é que a gente pode andar deste... Temos de andar aqui há mais de 30 anos a dizer às criancinhas que não podem mandar papéis para o chão, que não podem não sei quantos, e a gente vê-os aí na praça e vai tudo para o chão. Por isso, agora, tentar dizer... tentar reformatar as pessoas e elas verem algo, mas, claro, há pessoas que são abertas e percebem que poderá ir, a nível da exportação dos seus produtos, como há aqui empresas que já pediram para usar a marca e o logótipo ações, e que vêm um bocado mais à frente. Mas a maior parte das pessoas... O que o senhor diria, assim, que a gente, olha, para facilitar a minha vida com relação à reserva da biosfera, vocês podem me ajudar aqui. O que seria isso? Qual ponto seria esse que a gente poderia entrar mais profundamente para ajudar no processo e no trabalho mesmo do senhor? do plano de ação que foi feito? Era, era, era... Porque o plano de ação está feito, mas pronto, mas é um plano que foi que, como sabem, o plano de ação tem por base o plano de ação do Comitê Mab, que teve por base esse, o plano de ação de Lima. Sim, não, o plano de ação de Lima, por isso, agora, a nível internacional, não é? A verdade é que vale falta definir uma série... Ai, como é que chama-se isso? Às vezes eles dizem também em inglês, mas é um programa, um pequeno programa para, no próximo, no curto prazo, o que é que é necessário fazer para começar, no fundo, também, as pessoas que querem ter e perceberem da importância da reserva da biosfera, no fundo, é, o que é que as pessoas podem fazer? É, o que é que... Exato, uma meta... Assim, o plano de ação tem uma série de coisas mais viradas para as entidades, mas o que é que a ilha pode... O que é que se pode fazer mais, num curto prazo, não é? Rapidamente, para dar início, não só ao cumprimento do plano de ação, à promoção da marca biosfera a Açores, o que é que, no fundo, era um roteiro, que é que a palavra a dizer, um roteiro para, se calhar, nos próximos 3, 4 anos, por tornar, efetivamente, a graciosa, uma reserva de a esfera funcional. Porque, neste momento, o roteiro de a esfera só funciona a nível do Conselho de Gestão, e mesmo, como já disse, no Conselho de Gestão, muitas das entidades não... Ok, são convocadas duas vezes por ano, vão lá, ouvem, eu tento ir partilhar, mas não. Mas, por isso, era um roteiro para o que é que, no fundo, porque a gente sabe, teoricamente, a gente sabe que há a ilhas como... Há reservas de a esfera que têm equipas profissionais, não é? Uma deserta ibérica, ou assim, em que as pessoas, efetivamente, fazem promoção, têm candidaturas, ou assim, vão buscar dinheiro, produtos, e tudo. Fazer esse tipo... Fazer alguém... Porque, como disse, nós também, efetivamente, não temos ninguém a tempo inteiro. Eu tenho que cumprir com uma série de... Tenho que cumprir com uma série de funções do serviço ambiente, da resposta àquilo que são os serviços, do parque natural, e vou ter tanta resposta a tudo assim. Falta um roteiro para nos guiar, para a gente saber guiar ou sim. Pronto, isso tem a ver com as entidades. Mas, depois, as pessoas, as pessoas, o que é que se pode fazer para as pessoas? Porque nós temos sessões, já tiveram muitas sessões, por exemplo, cada vez que o planta ação teve várias sessões públicas para a elaboração, em que nós divulgávamos, aqui é um órgão pequeno, os dias, em que muitas vezes temos... Mas, e é comum, atenção que isto é comum em todas as ilhas, no Corvo, nas Flores, ou em São Jorge ou assim, em que nós publicitamos uma sessão, tipo, para discutir uma alteração ao parque natural ou um projeto qualquer, e aparecem quatro, cinco pessoas na sala. E já é bom. Por isso, as pessoas não participam. Já tive sessões em que, literalmente, não apareceu ninguém porque coincidiu com o jogo de futebol da Seleção Nacional. Eu distraí-me. E não apareceu ninguém. E era mais ou menos uma discussão importante de um plano, de um plano qualquer, e não apareceu por isso. As pessoas, como têm feito no meio do rural pouca formação, acham que isto são projetos malquices do Governo Nacional e não têm noção da importância que isto tem. Há algumas pessoas poucas, há sempre essas pessoas que têm mais olho, que são espertas, mas a grande maioria, população idosa, população com pouca formação ou assim, essas estão sempre que estão nas franjas e essas que a gente tem muita dificuldade. E isso, por isso, havia de haver um, como diz o Aloncoteiro, para começar para a administração e as entidades, quer públicas, quer privadas. Por exemplo, nós não temos uma associação empresarial que existe, também São Jorge, que é aqui deste grupo, São Jorge, que existia uma delegação aqui na Graçosa, mas acabou. Por isso, nós não temos um interlocutor para falar com as empresas locais, temos que andar uma a uma e eles, como é típico dos meios pequenos, têm sempre guerras entre eles e entidades, isto, como é que é que se me dizer, pequenas alteias, grandes infernos, não é? Por isso, aqui há sempre aqueles hábitos normais, as pessoas não se associam, não colaboram e tudo isso dificulta, por isso, falta, nós vamos continuando, por isso esperar para ver o que é que o novo executivo camarário vai fazer e continuar a forçar que é preciso cumprir com o plano de ação. Mas depois, tudo o que for mais ajudar a organizar a evolução destas, desta, dos diferentes setores e destas cabeças, tudo o que pudesse ajudar era sempre bem, era importante. Para o senhor, o que que significa a reserva da biosfera? Quando o senhor fala da reserva da biosfera, o senhor agora está na Graciosa, já há muitos anos, o que que isso significa para o senhor? O que que vem para o senhor quando o senhor pensa na reserva da biosfera? Olha, sinceramente, é um conceito que, quando eu nunca cheguei, eu só com isso sabia que, já que já tinha visitado o Luque Lobo, quando é sempre do continente, mas é assim, mas isto para mim foi, eu achei que era, que isto era o máximo, era impecável, porque eu, eu sempre, pronto, sou, enquanto técnico, tenho que me organizar muitas vezes e sou, e sou efetivamente um bocado organizado nas minhas ideias, mesmo na parte quando a pessoa costuma perguntar o que é que a pessoa faz na área do ambiente? Eu rapidamente costumo dizer o ambiente tem as diferentes componentes, temos a ordem do território, temos recursos cídicos, temos resíduos, temos a conservação da natureza e depois cada, é isso tudo que nós damos resposta aqui. Eu também mentalmente tenho a minha cabeça formatada dessa maneira, eu separo as coisas pelos diferentes gavetas e as questões de resíduos, não sei o que são os resíduos, das águas, é das águas, e tudo isso, quando cá se chega, eu posso dizer que não havia nada, não havia PDM, não havia POOC, não havia Parque Natural, não havia as férias assim, e foi uma descoberta, porque eu posso dizer que a ilha estava um bocado ali bruto, e eu quando cheguei, comecei, os serviços de ambiente eram quase caixas de correio, eram coisas que não tinham qualquer função quase operativa, eram um ou dois técnicos que estavam aqui, com pouca formação, não eram técnicos superiores, e as pessoas davam-lhes o projetozinho, ou assim, ou pedido a autorização, e eles faziam-lhe no correio, ia lá para São Miguel, ou para a Horta, para dar o parecer. Quando cheguei à Graciosa, percebi, como disse, era um produto diamante em bruto, percebi que estava tudo desorganizado. e a forna do enxofre era um buraco no chão, não tinha o centro de visitantes, não tinha nada, e tudo começou com a criação do centro, por exemplo, eu vi num avião para a Graciosa com o arquiteto que fez o projeto para o centro, e assim que aterrei na Graciosa, fui a correr para a forna com ele, e comprei uma katana para abrir o mato, para a gente conseguir entrar e fazer o levantamento do terrenozinho. E ao fim destes anos todos, a verdade é que as coisas agora são mais transparentes. neste momento eu consigo perceber evidentemente a nível de produtos, quais são os produtos que têm valor, podem trazer valor ressentado e que são importantes para a Graciosa, e nomeadamente o ponto do Parque Natural foi a descoberta do Ilhéu. Eu tive a sorte de ir ao Ilhéu da Praia com um naturalista inglês que tem um review que faz visitas, tem um guia sobre as aves de todo o mundo, e fui com ele e ele é que me abriu os olhos e disse olha, este Ilhéu é fabuloso, na altura tinha 4, 5 espécies protegidas, neste momento tem 8 espécies a nidificar. Normalmente um projeto de recuperação há 20 anos que começou, que é aquilo que também tenho trabalhado muito é nessa história do Ilhéu da Praia, foram os 20 anos da restauração ecológica desse Ilhéu. Neste momento tem 8 espécies protegidas a nidificar. Não há nada igual em Portugal, nem Berlenga, longe disso, coitada da Berlenga, nada disso e tem o endemismo que é a única ave marinha indémica dos ações que é o Peim de Monteiro, Midorobates Monteiro, e tudo isso foi trabalhado a implementação do Parque Natural, a criação de miradores, a criação da implementação da sinalética, tudo isto foi sendo feito por isso nos últimos 15 anos, por assim dizer. a verdade é que continua desgarrado, por isso, eu continuo a trabalhar, mas mesmo do ponto de vista da ilha, as pessoas não percebem que isto tem que ser vendido como um todo, isto tem que formar uma coisa coesa. E para mim, enquanto Pedro da Boas, eu percebi que o Reserva de Eosfera, e eu conheci um bocado que se passa como Lacho Palmas ou assim, é isso, a Reserva de Eosfera e isso, a Reserva de Eosfera no fundo devia ajudar a ser, tipo, vocês são a Reserva de Eosfera, porque têm qualidade ambiental, porque têm estes produtos, porque têm esta calma, e tudo isto. E eu passo a vida a dizer que isto, é isto, quer dizer, é isto, nós andamos aqui a trabalhar desgarradamente, eu vou trabalhar, tenho que ir para a semana, temos que ir para o Ilhão, marcar uma série de aves lá e tirar uma série de edições e dar uns aparelhos. E depois, aqui tem coisas complicadas que é, se calhar, da parte da manhã estou no Ilhão da Praia e depois à tarde estou num buraco no fundo da terra lá na na fórmula do enxofre, a ver como é que estão lá os focos de luz e não sei quantos. E tudo isto devia de ser a ver e para mim, eu percebi, percebi na altura de lhe é isto, quer dizer, este conceito criado pelo Unesco, obviamente, já isto há muito tempo, este conceito criado pelo Unesco visava estes territórios, no momento territórios pequenos e que ajudava a gente a organizar assim. Pronto, isto tem sido um percurso um bocado complicado porque tenho nós, eu até lá que ia olhar e nós, das reuniões do Conselho de Gestão, nós já fizemos 19 reuniões. Começámos a primeira reunião em 2010, em 2010, que era a história do... em 2012, em 2010, começámos a primeira, uma primeira reunião que era para, já não me peguei, mas no final do ano. entretanto, depois começámos a fazer as reuniões e já vamos em 19. Não há, é de longe a ilha com mais reuniões, por isso, como digo, temos feito praticamente as duas reuniões por ano desde a partir de a mente em que começou a... ainda foi bem do diploma, por isso o diploma foi em 2012, mas foi na altura em que dizia-se que tínhamos que nos organizarmos num Conselho de Gestão, não sei o que assim, começámos desde muito cedo. E a verdade é que ainda não conseguimos, tem sido uma luta porque até o governo manteve-se o mesmo, quase, só agora é que mudou, não é? Por isso, as entidades até eram quase as mesmas, estamos a falar das mesmas pessoas que tiveram quase agora 15 anos, 15 anos, menos, que eram 11 anos, 11 anos aqui na Reserva da Esfera, a mesma autarquia, os mesmos técnicos ou assim, e continua tudo, tudo, o mesmo marasmo, o que para mim me incomoda. Por isso, o Pedro Raposo, que eu não sou de desistir, continuo, continuo teimosamente a pregar para a coisa, a dizer, tipo, vocês tenham cuidado porque isto, como disse, as coisas mudaram muito rapidamente e se não, ou a Graciosa organiza-se e consegue criar um pacote, algo que se venda e que atraia as pessoas, bom, então vamos ser atroposados porque neste momento os Açores estão um bocado nisso, os Açores, por exemplo, o Triângulo, ali aquele, o Faial, Pique e São Jorge, também tem uma dinâmica muito própria e que São Jorge lucra muito e que é um polo de atração do turismo muito grande, além de São Miguel, não é? Ou Terceira, mas depois é o Triângulo, porque as pessoas ali no Triângulo viajando para o Faial conseguem visitar de barco, rapidamente e de modo muito barato, conseguem visitar aquelas três ilhas, a graciosa, nós muitas vezes dizemos que somos a ilha mais, a verdade é que no arquipélago somos a ilha mais abandonada, por assim dizer, do arquipélago, porque o Corvo pela sua dimensão tem muita atenção da parte do ter político e mesmo dos turistas, os turistas que vão às flores e as flores têm turismo e a verdade é que o Corvo, as flores, por exemplo, chegam a ter quatro voos por dia, da sátara, quatro voos. nós nas melhores hipóteses não temos os dois por dia, e é uma ilha com um bocado menos população que nós e as pessoas que vão para as flores rega geral, metem-se no barco e fazem a travessia do canal e vão até ao Corvo e nós nisto tudo ficamos isolados, estamos aqui um bocado isolados no norte do grupo central, daí que da dificuldade que a Graciosa tem, se calhar também por causa disso, porque é uma ilha que é das ilhas que tem perdido mais população de todos os Açores, é a ilha com maior desertificação, uma ilha com uma série de indicadores sociais muito complicados, porque efetivamente é a meia-ilha que está fora das rotas e fora dos... Por isso, se conseguirem fazer um trabalho na Graciosa, conseguirem fazer em qualquer lado. e fora dos...